Com a volta às atividades, desde outubro deste ano, o Centro de Atenção Especializada Iria Diniz já realizou mais de 12 mil consultas, procedimentos médicos e exames, além de 1.300 sessões de reabilitação. Com isso, o tempo de espera diminuiu e, para algumas especialidades, as filas foram zeradas. Um fator extremamente importante hoje é as filas que foram zeradas. Hoje nós temos especialidades que não têm mais uma demanda reprimida, que é angiologia, pré-natal de alto risco, oftalmologia e hematologia. São demandas que o paciente fica aguardando, no máximo, 40 dias para o atendimento de primeira consulta. Nós tivemos uma contratação de especialistas também. Isso foi muito importante porque algumas especialidades, nós temos poucos especialistas, então nós contratamos dois ortopedistas, infectologia, nós contratamos oftalmologista, que sempre foi uma demanda muito grande no município. E com a contratação desses profissionais, essa fila ainda vai diminuir mais e com o tempo ainda menor. Dona Inês Maria trouxe seu neto para uma consulta na unidade e saiu satisfeita com o atendimento. Agora está muito mais rápido a consulta, né? Essa consulta aqui demorou o quê? Não demorou nem dois meses para sair. Então, para nós que somos dependentes, é muito bom, gratificante para nós. É a Prefeitura de Contagem, trabalhando para garantir mais agilidade e qualidade na prestação de serviço na área da saúde. Contagem, trabalhando para a saúde.